Naquela época, como que funcionava a lei e quem determinava? Porque, pô, era realmente esse banho de sangue? Tipo assim, ah, não, o cara pisou no meu pé aqui, corta a cabeça dele, tá tudo bem. Olha, sob certo aspecto, você pode argumentar que a gente vive num banho de sangue, que morre 60 mil pessoas por ano no Brasil e ninguém faz nada. É outra perspectiva. Não, e vocês estavam falando, pô, o cara não é sério só porque ele tava lá se pintando, você fala, pô, o cara, os romanos não... Eles não sabem o que que virou aqui. Põe eles aqui no São Paulo aqui, cara, eleições de São Paulo. Os romanos iam falar, bem, o que que é isso? Essa é uma... Sempre quando você vai julgar a história, você tem que colocar em perspectiva isso. Se você falasse, morre 60 mil pessoas por ano, talvez o Júlio César olhasse e falasse, você tá brincando, né? E vocês toleram isso quanto... Como é que vocês fazem isso? Otávio Augusto, então esse podcast já vale a pena só por falar sobre essa figura incrível. Talvez um dos maiores governantes da história da humanidade. Esse é o cara que forjou o império em grande parte. Então se César... Ah, então chegamos aqui, ó, em 27 a.C., o início do Império Romano. Esse é o arquiteto do Império. Esse é o... Se o César é o pai espiritual do... Esse cara aqui. Tá na moeda. Se o César é o pai espiritual do Império... Cara, que incrível. Seu sobrinho neto, Otaviano, é o cara que de fato forjou o Império, que de fato criou as instituições do Império, né? Então, Otaviano, ele teve alguns atos de crueldade, sim. Por exemplo, ele notoriamente matou o Césarion, que era um rival possível, filho biológico do César. Ele matou... Ele matou um pouco a contragosto, né? Até Plutarco ressalta isso. Cícero, que foi um dos grandes intelectuais, das grandes pessoas do período. É porque Dava Noturon Virata e o Marco Antônio queria matar o Cícero. O Marco Antônio queria, o Otaviano hesita, mas chega uma hora que ele fala, tá bom. Então, sim, ele teve os seus atos de crueldade, mas o que é fascinante de Otaviano é que ele é sobrinho neto do César. Ele é o cara que, no testamento do César, o César falou, este é o meu herdeiro, este é o cara que eu quero que assuma o negócio. O que a história, em última instância, provou que era uma decisão sábia. Porque Otaviano, de fato, executou a visão do César, né? Então, César sonhou com essa monarquia nova, com essa ideia do Império Romano. Otaviano executa e as medidas que ele toma são fascinantes. Então, primeira coisa, ele fortalece o exército brutalmente. Nós estamos falando agora de 28 legiões romanas estabelecidas na época de Otaviano. O exército vai para outro patamar. E com o exército em outro patamar, que era um dos sonhos dos partidos populares sempre, Roma vai conseguir chegar no seu auge territorial posteriormente e vai conseguir um período de paz sem precedentes. Temos número de soldados aí, estimado? Eu não tenho esse número, cara. Você falou 28 legiões, eu fiquei pensando, o que era uma legião? É, uma legião, você está falando basicamente do equivalente... No exército, você fala de uma divisão militar, você está falando de um exército... Grosseiramente, o exército completo, né? Talvez fosse uma brigada, então, porque no exército uma brigada é uma unidade independente. A brigada vai ultrapassar um rio, ela tem uma companhia de engenharia para fazer uma ponte. Ela vai atacar... É uma unidade autônoma para entrar em guerra. Entendi. Quando você tem essa nova fase do exército, ele vai mexer na economia, ele vai mexer na forma de patrulhamento e ele vai mexer na disposição moral. Então, Augusto passa uma série de leis para remoralizar o Império. Então, a ideia dele é, bom, está cheio de decadência urbana, está cheio de não sei o quê. Agora é o seguinte, quem tiver mais filhos vai ser privilegiado no Império. Que isso? Então, você teve mais de três filhos, a lei te favorece. E se você não tiver filhos e for um homem... Novamente, tem adoção, tem você dar um jeito, dar os teus pulos. Só que, se você não tiver tantos filhos, o Império vai barrar a sua ascensão política. Ah, então a galera ali era um filho atrás do outro, mesma mulher, adultado que tinha. Se você tiver adultério, o adultério vai ser coibido socialmente e você vai ser perseguido. Quem cometer adultério vai ser perseguido e for pego. Se você destruir sua família, abandonar sua família, você vai se lascar. Então, você vai ter que ter filho, você vai ter que casar e você vai ter que fazer dessa maneira. Essas leis mudaram totalmente o cenário do Império. Imagine que as pessoas realmente começaram, pasmem, elas realmente começaram a casar e ter um monte de filhos. E quando isso acontece, o Império começou a ter pessoas suficientes, inclusive numa fase posterior, para ter exército, para ter tropas, para ter membros da própria elite que tinham que ser recrutados, porque se não se recrutariam estrangeiros para o Império, o que vai acontecer na crise e na decadência. Isso é interessante, porque o cara realmente está pensando a longo prazo. Porque não é uma parada de tipo, pô, vai ter filho e o cara vai sempre, pô, mas essa criança vai ter que fazer, sei lá, 16 anos para poder conseguir segurar uma espada. Esse é um ponto, Kaique, porque nós vivemos em uma época onde a democracia é endeusada. E tem muita coisa boa na democracia, mas também tem coisas ruins. Por exemplo, uma das coisas ruins é que o governante democrático geralmente tem um estímulo de curto prazo. Sim. Aqui no Brasil ele vai ficar 4 anos no poder. Então, estímulo é o quê? Quando está chegando na época de reeleição. Cara, vamos gastar, porque afinal de contas eu gasto, eu fico bem com o povo, eu tenho mais chances de ser reeleito. Ah, mas não tem dinheiro para gastar? Vamos emitir dívida que vai vencer daqui a 30 anos. Então, o cara tem muito estímulo para ele gastar agora e deixar a conta para o futuro. Numa monarquia, como era o caso de Roma agora, nessa fase de império, o Augusto sabia que ele passaria o poder para um descendente dele. Acabou que ele passou para o Tibério. Ele teve descendentes, mas esse não era direto dele, era filho da esposa do Augusto. Porque ele era um cara, digamos assim, em termos conservadores, mas a sociedade romana era uma sociedade diferente do que usualmente a gente pensa. Por exemplo, a esposa do Augusto, ele fez ela se divorciar do marido, ela já tinha esse filho, que era o Tibério, para casar com ele. E ele queria passar o império em boas condições. Então, você geralmente tem em monarquias um estímulo a pensar em longo prazo. Porque se você faz esse tipo de troca, não deixa eu gastar mais agora para ficar bem com o povo e joga a dívida para o futuro, quem vai pagar a dívida não é um rival político, não é alguém que você não conhece. É o teu herdeiro, é o teu descendente. É bem igual o que falou aqui, no sentido de, tipo assim, é realmente uma família, né? Porque você vai ter filho agora, você não vai torrar todo o seu dinheiro e deixar seu filho, você vai dizer, ah não, meu filho que se vira depois. Não, você vai querer construir o máximo de patrimônio possível para passar para a próxima geração. É o conceito de dinastia. E aí, por exemplo, o Guilherme... Se vocês só entenderem isso, que a família é uma família estendida, já entendeu tudo sobre Roma. O Guilherme falou da importância do César, que o nome César virou sinônimo de poder. Então você tem o Kaiser lá da Alemanha, você tem os Tisares, e César também virou sinônimo de poder para os romanos. Por isso que você tem a obra da vida dos Doze Césares, o pessoal pensa que César era imperador, porque depois do César, o nome dele virou título de imperador. Sim, ser imperador é ser um César. E a dinastia, Júlio Claudiano, foi essa primeira dinastia, que começou com Augusto, passou para o Tibério. Depois do Tibério, você tem governantes notórios, porque foram meio malucos, como é o caso do Calígula. Aí veio o Cláudio, que era um governante mais ou menos, e o último governante foi o Nero, que também era outro doido. Depois dele, tempos de guerra civil. Então o Império teve fases muito boas e algumas fases ruins. Olha a outra medida do Augusto que é incrível. Então na economia, ele vai basicamente padronizar os impostos. Porque cada governador local... Porque as pessoas pensam assim, ah, virou a monarquia, então o poder do Estado aumentou, a burocracia aumentou. Todos nós temos essa associação implícita na nossa cabeça. Se o poder for concentrado em uma pessoa, significa que o poder estatal é maior. Só que isso não é uma relação igual em nenhum nível. Por quê? O que aconteceu em Roma quando agora tem a monarquia? Baixa os impostos. Por que que baixa os impostos? Porque agora tem um cara só podendo decretar qual vai ser a taxa dos impostos. Antes tinham uma pancada de governadores de província dizendo quais iam ser os impostos. E o cara podia ir colocando o imposto que fosse. Ah, e era uma bagunça. E aí ele tinha que mandar imposto pra Roma e ele ficava com o imposto dele. O Augusto chega e fala, acabou essa palhaçada de cada um definir o seu imposto. Quem merece o imposto foi Joe. Eu agora vou definir esses impostos. Esses impostos são pagos diretamente pra mim. Ele cria um modelo de imposto progressivo, uma espécie de imposto de renda. Fundamentalmente a base são só dois impostos. É o imposto de renda, que na verdade é baseada na sua propriedade. Então o tamanho da sua terra vai basicamente dizer o quanto você vai pagar de imposto. É um pouco isso, é um pouco isso. Acho que é mais isso do que renda, na minha opinião. E o comércio interprovincial. Grosseiramente um ICMS do período, grosseiramente. Porque era difícil você ter noção de renda pra você poder... Sim, sim, sim. Os romanos, principalmente lá na fase final do império, eles meio que inventaram um lucro presumido. Chegava um fiscal e falava, cara, pelo tamanho da sua terra, você deve ter tanto de produção. Sim, imagina isso. Então me dá aqui o imposto equivalente a isso. É porque não dá pra falar. Tipo assim, pô, você tem duas ovelhas, uma cabra e tá com três filhos. Ah, realmente, você é muito rico. Me dá então tanto. Não dá pra fazer isso, né? Não dá. Mas sumiram vários impostos. Então o feeling das pessoas é que agora o dinheiro tá sobrando tremendamente. Então o exército tá mais forte, porque a arrecadação melhora. E ao mesmo tempo, você tem menos impostos. Os impostos nessa época era o que? Era pra custodiar o soldado. O exército. E aí obras de infraestrutura. É pro reino e seus amigos. É, é. Mas olha... Porque na época fazia mais sentido pra imposto hoje. Mas você acha que a alíquota de imposto era alta, cara? Durante boa parte da história, a alíquota de imposto era muito baixa. Porque quando você aumentava o imposto, a ideia da população era muito clara. O monarca quer gastar mais. Então as alíquotas tendiam a ser baixas. Porque não tinha desculpa de eu vou investir em saúde e educação pública. Agora não, agora você fala não. Em nome do povo. Em nome do povo, vamos cobrar mais impostos de todos pra estabelecer um bem-estar geral. Então hoje você tem uma desculpa um pouco maior pra ter alíquotas mais altas. No passado, cara... Ah, o imposto é 5, vai pra 6. Guerra civil. Hoje em dia que é assim. O imposto é 30, vai pra 34. Tudo bem. Tudo bem. Eu continuo pagando meu convênio à parte. É isso. Então lá atrás a cabeça era muito diferente. O principal ali são obras de infraestrutura, que aliás Augusto vai ser um dos grandes inauguradores. A história do Augusto, né? Peguei uma cidade aqui de madeira, transformei numa cidade de mármore. Tá aqui, o Suetone atribuiu essa frase a ele. O Augusto vai pegar porque agora com o dinheiro sobrando, porque vê a arrecadação, a segurança vê e agora vai começar a vir grandes obras. Então muito desse imposto vai pra grandes obras. Sim, ele financia e parte o luxo da vida das pessoas que estão no poder. Sempre foi assim. Hoje eu chutaria que a gente financia o luxo de muito mais pessoas do que se você financiava quando você financiava 10 ou 12. Agora eu chutaria que você financia algumas milhares de pessoas. Tem uma diferença razoável. E com um luxo inconcebível pra época do Império Romano. Novamente, o cara fala, ah, mas ele tinha um palácio dele. Eu acho que hoje a gente financia uns 15 palácios. Sei lá, eu já andei pro Brasília. É... Que o pessoal de Brasília anda pelo mundo, né? Isso. E pega os hotéis que ficam. Enfim, tem muita coisa a ser dita sobre... O cara lá no máximo era uma alvinha. Sobre o luxo do Imperador Romano versus o luxo de qualquer deputado genérico. Há muito a ser falado sobre isso. Não vou entrar nessa área específica. Mas veja, obras de infraestrutura são fundamentais. Então, triunfo todas as coisas. Por isso que o Império muda toda a perspectiva. As pessoas amam o Império. Não é um negócio aleatório. É, cara, toda vez que você fala, faz cada vez mais sentido. Porque se você for lá em Roma, sei lá, o chão que o Augusto fez ainda tá lá. Tá lá. Exatamente. Os arcos pra comemorar o triunfo. O triunfo era quando um general romano obtinha uma vitória. Sim. Inicialmente sob o general estrangeiro. Mas depois, até nas guerras civis, você teve triunfos, por exemplo. O César fez um triunfo depois que ele ganhou a Guerra Civil. E você tem esses arcos triunfais. O arco do triunfo do Napoleão foi totalmente inspirado nas experiências romanas. Ele prometeu pras tropas. Ó, a gente vai voltar marchando sobre Campos Elíseos debaixo de arcos triunfais. Você tem a Champs-Elysées com o arco do triunfo. Então, em Roma você tem vários desses arcos. Estão lá até hoje, cara. Está tudo lá até hoje. Então, os romanos eram hábeis construtores. E, infelizmente, tem muita coisa do passado que chega pra gente, mas nem tudo. Talvez a maior parte tenha sido perdida ao longo do tempo. Mas não sabemos como é que os romanos faziam o seu concreto. Não sabe? Não sabemos. Sendo que as obras romanas estão lá até hoje. E as nossas obras, muitas delas, né? Novamente, eu falo pro pessoal. Vai ver o estádio da Copa do Mundo aqui no Brasil. Ela tem 10 anos. Já teve que passar por reforma, por obra. O Nassim Taleb, e eu não sei qual fonte que ele usou, mas nos livros dele ele comenta que quando o engenheiro romano construiu uma ponte, ele era obrigado a ficar um tempo morando praticamente nessa ponte. Porque se aquilo desabasse, ia desabar sob a cabeça dele. Então, havia essa questão de responsabilidade. Hoje não. Isso é o centro. Hoje não tem, cara. Se você não entrega a obra... Você não sabe. Se você não entrega a obra, é responsabilidade na física. Sumiu o dinheiro. Não entregou... Por isso que eles construíram a Europa inteira. Não entregou, sumiu o dinheiro, perdeu ou deu errado, você toma na física. Cara, todo mundo entregava. Por isso que as Pontos Romanos estão em pé até agora. Porque o cara se lascava e a vida dele acabava se ele roubasse dinheiro da obra. Não era brincadeira. Claro, os caras foram criando lutos mestres de corrupção, como sempre se cria. Mas é curioso como o sistema era funcional, né? O Augusto fez uma das coisas mais incríveis da história, que foi a Eneida. Então ele citou do Eneas, que é o Eneas sendo como filho aí do Bruno, né? Virgílio foi comissionado para fazer um herdeiro espiritual, uma sequência da Odisseia, da Ilíada. É loucura. É tipo eu chamar alguém e falar... Ah, um dos meus projetos aqui é criar uma nova física quântica. Um dos meus projetos aqui é criar uma nova física newtoniana, a versão 2.0. É tipo assim, um absurdo total. E o Virgílio entregou. O Virgílio entrega. E você tem agora uma grande narrativa, na qual Roma não é simplesmente ocidental, como falaram, né? Porque falando em tecnologias perdidas, o Império Bizantino, que é a Roma Oriental, que vai ser uma parte gigante da história. O Império Bizantino tinha lança-chamas. Lança-chamas. Tecnologia perdida, nós não sabemos como que eles tinham isso. Mas tem vários relatos. Essa parte oriental, agora Roma, então vem de Troia, essa parte oriental, passa por Cartago, tenta ser seduzida pela cultura de luxos e comandidades de Cartago, representada ali na Eneida pela Dido, que é Cartago, e vai até Roma para lutar grandes batalhas e fundar a cidade. Então, esse épico dá uma grandeza que você tem agora. Desenvolvimento econômico, infraestrutura, militar, segurança e cultural. Augusto, então, lança o paradigma do que é um imperador romano bem-sucedido. E um ponto interessante sobre isso, por exemplo, esse livro aqui do Asimov, o Asimov adorava a história do Império Romano, a obra magna dele, que é a fundação, onde ele fala de um império galáctico, com trilhões de pessoas, ele cria uma nova disciplina lá, ele chama de psico-história, que ele diz o seguinte, prever o comportamento de um ser humano é impossível. Agora, de trilhões de seres humanos, é possível, ele consegue prever o que vai acontecer na história, e ele está falando da queda desse império, inspirado na queda do Império Romano, que ele leu a história. E é curioso, porque na economia a gente meio que faz isso, quando a gente sobe juros no Brasil, eu não sei o que o Kaique vai fazer, mas a massa das pessoas tende a pegar menos crédito, consumir menos, os investimentos eram mais conservadores, já que agora a renda fixa paga mais, a gente meio que tenta prever o comportamento das massas. E aqui nesse livro, ele fala muito bem dessa fase inicial do Império, com exceções do Nery e do Calígula, principalmente. Agora, se você pega o Suetônio, ele costuma destruir a imagem desses primeiros doze governantes, porque ele era um cara republicano. E ele escreve durante uma época onde havia uma tolerância grande, ele escreve no tempo de Adriano, que é uma época dos cinco bons imperadores. Então, é engraçado como o ser humano tem isso de meio que olhar para o passado e achar que era melhor. Então, o pessoal que viveu no Império sonhava com a República. Mas na época da República, talvez alguns sonhassem com a monarquia. Então, é sempre assim, a gente sempre olha para o passado e fala, cara, lá estava melhor. Aqui, nitidamente, fica assim. Ele fala, por exemplo, muito mal do Augusto. Você pega fontes gerais, o pessoal fala muito bem do Augusto, como o Guilherme estava colocando aqui. Mas ele fala mal de todos, basicamente, porque ele queria a volta da República. Então, você tinha esse movimento de falar, cara, bom mesmo era no tempo da República. Só que, em dados, o Romano teria sido o que era se continuasse sendo uma República. Porque o auge de extensão foi durante essa época dos cinco bons imperadores. Se eu não me engano, foi com o chamado Trajano, que ele chegou às portas da Índia. Ele chegou até onde o Alexandre havia chegado. E aí, dizem que ele olhou para a Índia e falou, ah, se eu fosse mais jovem, que ele tinha uns 60 anos. Ele não viveu na volta da viagem. Na volta, ele acabou morrendo. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$59,90 no plano anual. Mas agora, a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças. Temos carteiras recomendadas. Temos o curso do Tiago, do mil ao milhão. Temos carteiras para você viver de renda. Conteúdo exclusivo do Flávio Augusto. E temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu estou falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do Finday. Se você não participou do Finday 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do Finday 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no que é o acorde da tela. E se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass. Porque vai ser apenas um dia e a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.